Refendedores de veículos de várias cidades da região aderiram ao protesto estadual contra o aumento do ICMS sobre o setor. Houve carreatas em Campinas, Piracicaba e Sorocaba. Carreata, buzinaço e indignação. Assim foi amanhã nas principais ruas de Sorocaba. Cerca de 250 lojistas de carros usados se reuniram para protestar contra o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. O reajuste foi aprovado pelo governador João Dória e começou a valer no dia 15 de janeiro. Impraticável, porque dentro de 90 dias uma avalanche do desemprego. No estado de São Paulo, a alíquota do ICMS para carros, motos e caminhões usados foi de 1,8% para 5,53%, um aumento de 207%. Em abril, o imposto cai para 3,9%, o que ainda assim é mais do que o dobro do cobrado no ano passado. Segundo os revendedores, o valor será repassado para os clientes. Esse aumento, ele significa uma morte do segmento para se trabalhar corretamente. Só um exemplo disso, em números. Um carro de 50 mil reais hoje paga-se 900 reais ICM. Com esse aumento de 207%, ele vai para 2.920 reais, só o ICM. Só que tem ICM, PINs, Confins, Imposto de Renda e Contribuição Social. O governo paulista afirmou que a medida é necessária por causa dos prejuízos causados ao estado por conta da Covid-19 no ano passado. A concentração começou logo de manhã em um espaço na Avenida Dom Aguirre. Os carros percorreram avenidas principais da cidade, fizeram uma parada na pista de caminhada do Campolim e depois vieram até o Paço Municipal. Essa é a segunda manifestação do setor contra o aumento do imposto. Esse decreto, ele seja revogado, porque esse decreto, ele é um decreto que só se quebra com outro. Revendedores de outras cidades da região também aderiram à manifestação estadual. Em Campinas, o protesto reuniu 150 veículos que se concentraram na região do Jardim do Lago e depois houve carreata pelas ruas da cidade. Fiscais da Indec acompanharam o ato público para orientar o tráfego, mas o trânsito ficou congestionado em várias avenidas. Também houve lentidão em um trecho de 3 quilômetros na marginal da rodovia Anhanguera. Já em Piracicaba, o ato público contra o aumento do ICMS começou por volta das 9 da manhã. Acompanhada de carro de som e buzinaço, a carreata passou por importantes vias do centro, como o governador Pedro de Toledo e a Avenida Independência. Olha, isso é uma equação muito difícil. Se por um lado tem os revendedores de veículos, os empresários de maneira geral que não aguentam mais a carga tributária excessiva, encascata e que criem o tal custo Brasil que acaba com qualquer tipo de competitividade. Do outro lado tem o poder público estadual ou federal também, as três esferas precisam arrecadar para sustentar as despesas que não são poucas. Então é muito difícil. O Brasil precisa urgente de reformas administrativas e também essa tributária.